Senão eu vou ter que fazer o Paulo ali no Tetris, mano. Tá, eu vou atrás de você, Rê. Eu vou com um relente, mas eu vou atrás. Ó! Nossa senhora! Nossa senhora! Eu já vou conhecer essa parte aqui esquerda da cadeira, mano. Fussando a oficina do CSGO, eu achei uma nova Mirage chamada The Not Mirage. Que basicamente é uma versão da Mirage com algumas possibilidades não existentes na Mirage que conhecemos hoje. Um exemplo? Uma nova saída na região da cadeira que leva direto ao bombear. Ou então uma rampa na base que leva direto a um novo spot no meio. O mapa tem diversas outras novidades e o que eu fiz foi jogar um competitivo com alguns amigos e alguns inscritos nessa nova versão da Mirage que eu, particularmente, achei muito divertida. Créditos ao canal gringo Nade King, que foi o primeiro a fazer um vídeo sobre esse mapa. E agora, rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus. Só trabalhamos com 50%, ou seja, depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, depositou 300, ganha 450 e assim vai CSGO.net. Link na descrição. E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de R$4.000 para usuários do cupom DOG. Formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no Calma Machu 1337, aqui no Calma Machu 1337, aqui no Calma Machu 1337, vamos jogar hoje uma nova Mirage que promete, mano, ser muito engraçada. Sério, ninguém vai entender nada. Bora, partiu. Ó, Paulinho, Caps e... É, é, Paulinho, Caps e Paula, porque o poder é que chama Paula. Ih, rapaz. Ó, a gente não conhece o mapa. Vamos não inventar nesse piso, vamos ruxar mesmo, sem inventar, tá ligado? Sem inventar, só vamos ruxar, mano. E aí a gente vai conhecer o mapa aos poucos. Mas como é se conhecendo, tá ligado? Porque é diferente, mano. É, é. Realmente. O que? Quem viu aquele vidrinho ali? Aqui, galera, aqui, aqui. Não tem nem greve, velho. Peguei. Que tipo de merenja é essa? Não sei. Ai, tomei. Se quiser passar aquela, aceito, Paulinho. Tem um sombra, tem um sombra. Toma. Tomei do L. É sombra e L. Ai, valeu. Tá bom, não tem problema, não tem problema. Querem descobrir aquela rampinha ou tá cedo? Cara, o que você acha que aquela rampinha ali é? Pra mim parece que vai dar lá no meio, mano. Dá um pé pra mim, Paulo, pra pegar esse pau, tá ligado? Senão eu vou ter que fazer o Paulo ali no Tetris, mano. Tá, eu vou atrás de você, Rê. Eu vou com uma relente, mas vou atrás. Ó, nossa senhora. Nossa senhora. Cara, eu já vou conhecer essa parte aqui esquerda da cadeira, mano. Não, me espera. Rê, me espera. Eu quero confiar. Vem no tio, vem no tio. Pelo amor, Paulex. Tá, tá, tá. Tô bem no tio, cara. Matei, hein? Agora não vou. Ah, em cima da areia. Em cima da areia. Em cima da areia. Vai, ele é de 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 galera. Solve! Aleluia, aleluia. Boa, boa, boa. Eu tô vendo. O Palácio tem uma porta, mano. Mano, como assim uma porta? Ah, olha quem é aquela. Cadê você? Tenta, tenta entrar, tenta entrar. Não quebra não? Ah, é só abrir. É, é. É, tá montado. Não sei. Vai, Caps. Ai. Debe... Debe ficar. Ai, ele ficou desesperado, mano. Boa, 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 boa. Rapaziada, é um mapa novo da Mirage. Chamado Not Mirage. Tem novos pixels, novos spots. Mano, tem muita coisa nova. Vamos descobrindo aqui, tá ligado? A gente chegou ali no meio. Vamos ao Palácio, Paulex, pra ver qual que é a board lá. Bora. Eu já me assustei da última vez com o Palácio, mano. Que de uma porta lá, velho. Exato. Acho que alguém rushou aqui já. É, rushou, rushou. Relaxa. Eu vou bangar, vou bangar. Banga, banga, banga. Já banga, já banga. Ai, rushou de novo, mano. É o Honda. Eita, porra. A parte boa é que a porta abre. A parte ruim é que eles abrem também. Esse pé aqui, você chega muito antes do cara, eu acho. Mas tem que tomar cuidado com a corda bamba, isso sim. É, esse bagulho também é perigoso. Nossa, tem dois buracos no meio, velho. Mano, tem dois buracos no meio, né, velho? Peguei eu, hein? Banga, eu não ganhei. É, essa é a vantagem do CT, tá ligado? Compensa um pouco também. Mano, tô esperando o outro da cara. Não, não, teu pai. Vambora, hein? Ó, tá aí no meio. Aí, Kebs. Aí, Kebs. Você vai morrer. Boa. Deixa eu conhecer aqui. Ó, tá pro L. Deixa com o pai. Pixel bom, Moscou, Moscou. Deixa que o pai tá cravado. Tô cravado no Pixel novo também. Tá rato, 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 amigo. Me ajuda aí. Deixa que é meu. É o Honda, cuidado, velho. Tá aí, tá aqui. Quer bang, Paulo? Ó, vou bangar, Paulo. Banguei. Nossa, olha pra onde o Paulo veio. Pegou na faca, pegou na faca. Dá pra ver. Tá na cara. Eu tô pinando muito de banca. Eu pinei pra cara. Tá na cara, mano. Pelo amor. Ó, vamos fazer um bagulho, mano, diferente. Eu vou fazer aquela smoke passagem. Tentar puxar ele, vocês. Vê se ainda funciona. Ué, pegou o bebê. O verde fez, mano. Ele deu uma amente. Ai, tá lá. Peguei o bichando, peguei o bichando. Vambora. Olha esse L. Olha esse L. Mano, passou um aqui. É uma soia. Tomou. Tem um L, tem um L. Tomou do vidraça. Tem um L, Rian. Tem um L, Rian. O Paulo jogou muito aqui, ó. Puta merda. Ajuda-se. Ah, mano. L, L, vamos. Olha, ele vai... Cuidado, velho. Tem um vidra aí. Eu esqueço? Você acha que eu lembro? Ó, ó. Ah, não, mano. Aí ele vai ter que tomar de puxa. Puxa louco no... Ah, não. Boa. Calma, calma. Tem um debaixo aí. Tem um debaixo. Um debaixo tem. Cadê esse maluco, velho? São dois! Ó, tem... Tem bolts. Peguei o meio, Rian. Você vai ficar encantado com esse pixel aqui. E é da hora, hein? É da hora. Tem bolts, rapaz. Eu não... Que nisso? Peguei... Peguei bolts. E eu vou até sair, mano. Eu vou deixar você jogar, porque eu duvido que alguém te espere ali. E eu vou chegar lá de uma forma muito mais rápida, mano. Ai, meu Deus. Só vai, hein? Eu... Mano, Rian, você vai ficar pro clutch. Se prepara. Não entrega. Tem um liga, tem um liga. Não entrega. Um jungle e um liga. Você tá pro clutch. Tá pra mim essa bomba aí? Tá pra você. Tá pra... Ah, mas eu acho que tá muito previsível, tá ligado? Será? Vai na calma, então. Vai na calma. He he, boy. Ah, tá muito previsível, mano. É o lugar, mano. É o único lugar diferente do mapa, tá ligado? Só que aí dá pra fazer um fake. Porque se a gente repetir o clutch e ficar caverna, eles não vão esperar. Bora? É. Ó, então, ó. Caio, Paulinho e Polec já ruxam. E, mano... Bora. Vamos pra caverna, tá ligado? Porque eles vão imaginar outra coisa. Vou, vou remocar aqui o clutch. Tem mais reversa. Tem mais um, tem mais um vivo. Cabecinha. Balei se tem. Boa. Volta pra, volta pra caverna aí. Vou plantar, vou plantar, vou plantar. Peguei o jungle. Aí tomou, hein, mano. Aí já deu. É o último. Boa. Último tá no meio. A bomba tá plantada aonde? Só pra, só pra ter noção. Ah, eu morri. Tá, liga, tá, liga, tá, liga. Tá, ele vai achar que eu tô no lugar, mano. Pode deixar. Tá pra liga? Faz um barulho e deixa eu ir no shield. Boa. Tá cabecinha. Tá cabecinha, tá cabecinha. Com você, reload. Tá boa. Aí tomou, hein, papai. Um, dois pra lá. Você é maluco. Tá, beleza. Aqui nada. Se você morrer, eles vão achar que tem dois. Você confia? Tem dois, boa. Peguei um. Boa, pula. Planta pra mim, planta pra mim, ó. Planta pra mim. Boa, 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 boa. Vou tentar plantar. Seja o que Deus quiser. Só tem pra você rir, ó. Só tem pra você rir. Tem mid. Mid. Liga. Pior que eu acho que esse pixel não tá legal, mano. Foi liga, foi liga. É, não foi legal esse pixel. Nossa senhora. Tá difusando, tá? Só pra mim não. Tem sanduíche. Tem sanduíche o último. Cadê a bomba? Mano, que susto, velho. Rapaziada, mesmo eu estando na frente, eu vou parar aqui no vidrinho, fechou? Fechou, fechou, fechou. Vou tentar pegar o... Mano, o cara tá pulando, velho. Ele tá se aproveitando, ele tá se aproveitando. No meio do L. Ai, cara. Planta pro pai, planta no L. Vou plantar, vou plantar. E é plantado pra você, amigão. Boa sorte. Brilha. Ó, L tem. L tem. L. Será que ele me vê daqui? Cara, eu vou ter que segurar o máximo que eu posso. Tô com medo de ter um posto, mano. E é, eu só não quero te perder. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um L e um mercado. Aí, já foi. Boa. Eu tô escondido. Vamos matar pro pai. Ele vai me matar. Pega na faquinha. Pega na faquinha que é seu, mano. Ah, boa. Joga muito. Fores. Beleza. Pior que a nossa entrada da B tá forte, hein. Planta pra L sempre, mano. Vou plantar. Vou plantar pra você, de novo. Eu vou plantar. L de novo. L de novo, rapaziada. Mano, eu acho que são muitos L. Eu acho que são muitos L. É, não tem nada. Não corte. Não? L é o azul. O que é o azul? Ah, eu sei. Você não corte. Corria. Eu vou te ligar na janela. Aí, não. Aí, não, meu amigo. Aí, não, meu amigo. Não. Vai ser. Liga aí, então. Nossa. Só não entrega esse round. Pelo amor de Deus. Podem rushar vocês três. Eu vou fazer um fake lá. A gente vai plantar. Vocês vão rushar. Vem rushar. Vai lá, Verde. Não chiu, Paulo. Não chiu, Paulo. Não passa, não passa. Não passa, Paulo. Não passa, não passa. Não passa. Tô chamando a atenção aqui, hein. Deixa eles entrarem aí. Ai, Django caiu, Django. Agachar. Boa, Lerado. Um Django. Tá pro L. Já pode. Eles perceberam que é B. Não, não, não. Tão vindo A, hein. Tá no C3. Tá no L. Tem um L. Tem um L avançado. Mano, eu vou plantar aqui, ó. Será que em 2021 eles checam esse pixel? O cara já tá jogando a Meridian. Aham, L. Helots. Helots. Helots, já foi. Ai, tô no L. Ah, esse maldor vai te pegar. Nossa, Alonso. Vamos pro L. Ele deslizou. Ele tava deslizando. Mano, o cara tava deslizando. Nossa, deu muita impressão agora. Tô lá. Tô lá com o que é, pessoal. Eu gosto muito dele. Pode ser, pode ser? Pode. Mano, eu vou ruxar aquela casinha ali, tá ligado? Não, vai viver, vai viver. Tá me varando, né? Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Mano, aqui tem um bom pixel. É, 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 é. É a, é a, é a, Paulo. Tô correndo, ó. Tô correndo, acho que é tranquilo. Peguei. Ah, já tem CT, já tem CT, já tem CT. Peguei o CT. Tá lá, tá na bomba, hein? Comeu, comeu você, Plex. Me comeu, eu percebi isso. Senhor é cheatado, velho. Peguei, peguei. Peguei na faca. Bamba, tá na bomba, tá na bomba, tá na bomba. Nossa, salvei o, eu salvei o, mano, aqui. Sim, você joga igual. Tô aqui, mano. Essa posição é nova, e é boa. Quem que é o verde? Ó, o verde rushou rápido, tem pra sumir. Errou. É a? Não. Peguei, boba. Nossa, muitos meios, lá em cima. Eu esqueci dessa posição do caramba. Em cima, Plex, em cima, Plex. Meu Deus. Pelo amor de Deus, Caps. Ah, meu Deus. Boa. Peguei ele, hein, voa, voa. Aqui é do pai, se entrar aqui, já era. O verde rushou e pegou um. Já tinha mil lá em cima. Lá em cima tinha. Irmão, você tem uma bang? Tá lá em cima. E o colega que se avisa. Nossa, a net do Paulo caiu, tava prestando atenção no Paulo, velho. Caiu mesmo? A net dele caiu, ó. Peguei. Meu Deus do céu. Caiu mesmo, ó. Ficou muito claro. É, caiu. Eles tão lá com o 6, não sei porquê. Ei, pinância. Eles tão lá com o 6, já. Também acho. O Paulo fez sua parte. Esse cara vai plantar na B, mano. Isso vale. Ah, que sim. Nice. Aí, tomou um tap de M4-1-S, mano. Desmota a caverna que eu passo ali pra aquela posição. Vou fazer até um watch aqui, ó. Mano, eu vou ficar aqui parado por muito tempo, mano. Podem jogar. Podem jogar ponta, entrega o meio. Melhor nem morrer. Beleza. Ó, o cara falou que tinha palácio. O YouTube ainda é marotado. Eu acho que é o vernaldo. Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá. Um N50. Pode ser janela? Mano, pode. Vai entrar um aqui. Peguei. Boa. Vai ter outro. Agora que esse arma de nós. Foda aqui, mano. Aqui tem... Caiu. Ah, caiu. Jungle, jungle já, jungle já. WTF, mano. Esse cara faz a mesma jogada todo round, velho. Como é que os caras nunca... Mano, esse daqui tava perdido, hein, velho. Mas, pera, você quer o pé no... O pé, o pé... Não, não, não. Não na caixa. Não, no vidro. Confia. Tem certeza, Liana. Mano, confia, velho. Porque eles não... O problema é que é quatro contra um, tá ligado? Eles não viram no rush. Mano, que merda. L... Ah, não, mano. Eu acho que eles ganham. Oh, meu Deus. Ah, eles esqueceram do veneno. Ganha esse round. Um x1. Aí, é, mano. Aí, esquece, tá ligado, rapaziada? Valeu, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cachorro 337, todos os dias, dois vídeos novos. Eu vou deixar o link pra vocês baixarem esse mapa na descrição. É muito fácil. É mapa da oficina. Então, é só você ir lá e se inscrever. Vem depois aqui em jogar CSGO. Mapas da oficina. E já era, tá ligado? Safe. Dois vídeos novos todos os dias. Se inscreva, ativa o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para de empreender o vídeo. Valeu, Pólex. Valeu, Caio. Tamo junto, velho, mano. Valeu, Paulinho, que caiu no meio da partida. É nóis, rapaz. Até o próximo vídeo. Fá. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma